A Promotoria de Justiça de Picos lançou uma cartilha que busca orientar como deve ser feito o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. E claro, trazendo informações onde e como essas mulheres podem buscar apoio. Nesta quarta-feira foi lançada a cartilha da Rede de Proteção à Mulher, em evento realizado pela Promotoria de Justiça de Picos, junto a órgãos de segurança, saúde e assistência social. O material sobre o atendimento às mulheres vítimas de violência foi desenvolvido pela quarta e quinta vara da comarca do município, com apoio da UAB Piauí, D.A.M. e Crias da Cidade. O objetivo desse projeto é criar um fluxograma de atendimento, é fazer com que os órgãos que compõem a Rede de Proteção à Mulher, eles dialoguem entre si e trabalhem de forma conjunta. É um caminho que a vítima vai percorrer, desde a porta de entrada, seja pelo Disque 180, seja pela Delegacia da Mulher, até chegar no Poder Judiciário, para que ela saiba quais são os seus direitos e tenha acesso à proteção que é oferecida pela rede. Durante o encontro, estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal de Saúde, CAPS, ESF e EMULT, o antigo NASF, além do Serviço de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Sexual. O Sanviz é um serviço que lá tem o atendimento do médico, do enfermeiro e do psicólogo. E aqui no Piauí a gente tem também uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, que se a mulher se desejar, que é o ideal, que ela registre o boletim de ocorrência, e registrando que não precisa essa mulher se deslocar para outro local. O médico perito, que é da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, ele vem fazer esse atendimento à mulher lá no nosso serviço, que é no Hospital Regional Justino Luz. Os casos de suspeita e consumação de violência doméstica ou de gênero podem ser denunciados por meio do Disque 100, 180, Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher daqui de Picos e pelo Ministério Público do Piauí. Essa rede de proteção e atendimento à mulher agora funciona interligada a outros órgãos que trazem atendimentos especializados e benefícios direcionados a esse público. A cartilha, como eu disse, é um produto final desse projeto. Nessa cartilha vai ter informações a respeito do que é a violência doméstica, que não é só a física, existe a violência patrimonial, moral, psicológica, e também informações sobre os órgãos que compõem a rede de proteção. Então, qual é a função de cada órgão e também a sua localização e meios de contato. A mulher aqui no Brasil, como no mundo, a gente sabe das várias violências que as mulheres sofrem, inclusive essa violência sexual, e a mulher tem que ter essa rede de proteção das instituições. O serviço de saúde, o serviço de segurança pública, a questão da defensoria pública, a promotoria pública, assistência social, psicólogo. Além da cartilha, também foi apresentado o fluxograma de atendimento que demonstra a organização dos órgãos. Segundo a promotora de justiça, Romana Leite, a rede reduz ou impede circunstâncias como a revitimização de quem sofre a violência. Todos os órgãos que compõem a rede, eles têm consciência, né, dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade da mulher, e o objetivo é fazer com que ela não venha a ser revitimizada, ou seja, que o processo não venha a trazer maiores danos do que o crime em si. Então, o objetivo é que a gente trabalhe de forma articulada para evitar que ela venha contar a história várias vezes, que ela tenha um processo de duplicidade, né, de atendimento.